O pintor é atropelado enquanto voltava do trabalho de bicicleta na rodovia Castelo Branco. Esse é um dos principais assuntos do dia. Eu peço que você segure um pouquinho assistindo comigo aqui essa reportagem. O ciclista tá voltando pra casa Castelo Branco, rodovia Castelo Branco. Aqui, São Paulo, Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi, Araçariguama. Essa é a estrada. O comecinho dela é assim, Carapicuíba. O motorista se envolveu. Nesse acidente, atropelou o rapaz. Só que o rapaz, o ciclista, ficou preso no capô do carro. E o motorista não parou. Resolveu fugir e dirigiu por cerca de 3 quilômetros com a vítima presa no capô do carro. Você consegue acreditar nisso? Quando a vítima sai, cai, não sobrevive e morre. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse é o rapaz que estava de bicicleta. Voltando pra casa, o pintor, ele ficou preso no capô do carro. Você imagina o drama, o desespero desse homem com um carro em alta velocidade na rodovia Castelo Branco, com ele preso ao capô. Quando ele se solta do capô, ele cai e não resiste. Vamos assistir a reportagem completa. Vamos lá. Os paramédicos ainda tentaram reanimar a vítima. Mas o pintor Gilmar Barbosa da Mata, de 46 anos, não resistiu. Ele estava de bicicleta quando foi atropelado por um carro e arrastado por mais de 3 quilômetros. O motorista fugiu. Este rapaz estava com o Gilmar. Eles estavam voltando do trabalho, cada um em uma bicicleta. E se preparavam para atravessar este trecho da rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo. Ele estava empurrando a bike de lado, aí já pegou ele, ele voou, aí lá na frente ele caiu em cima do carro deitado, aí o cara acelerou mais ainda. Mesmo após atropelar a vítima, o motorista seguiu pela rodovia. No trajeto, testemunhas buzinavam, na tentativa de que o veículo parasse. Foram mais de 3 quilômetros percorridos. O pintor caiu nesta alça de acesso e o motorista fugiu. Desesperado, o amigo tentou ir atrás do carro, de bicicleta. Ele não imaginava que Gilmar tinha sido levado por tantos quilômetros. Eu voltei de bike também, atrás para ver se eu encontrava ou ele ou o carro parado com ele, mas não consegui. Minutos depois, Gilmar foi encontrado no canteiro da pista. O irmão não conseguia acreditar quando recebeu a notícia. É como que uma pessoa vê um corpo em cima de um capô do carro e ela não tem a consciência de parar para ver, está levando, levando e não para, para parar, para tirar. Você acha que isso é amor ao próximo? O caso será investigado por esta delegacia. A polícia já sabe que o carro que atropelou a vítima é um modelo Renault Clio, na cor preta. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do atropelamento serão analisadas pelos investigadores. Gilmar trabalhava como pintora há mais de 20 anos na mesma empresa. Estava prestes a completar 47 anos. É um trabalhador que sempre procura trabalhar para manter a família dele. Foi a primeira vez que Gilmar foi de bicicleta ao trabalho. Ele está falando, eu vou arrumar minha bike, que eu vou arrumar você de bike agora. A vítima deixou a esposa e dois filhos de 14 e 4 anos de idade. Meu Deus do céu, era a primeira vez que ele ia de bicicleta para o trabalho? Estava voltando para casa, castelo branco, atropelado. E esse covarde, eu não tenho medo de falar, covarde, vai falar o quê? Eu estava com medo de ser linchado. Sempre esse mesmo papinho que vem, isso aí eu já conheço, tenho amigos advogados e o papo é esse. O cara está com medo de ser... Eu não estou vendo uma pessoa na rua ali, ó. Ó, o cara ainda dirigiu por 3 quilômetros. Vai falar que estava com medo de ser linchado? Então é o seguinte, corre para uma delegacia na sequência. Claro, se apresenta. Se apresenta, fala, olha, eu fiz besteira, eu atropelei, eu fiquei com medo, eu estou aqui. Mas até agora o Clio Preto não apareceu. Já apareceu esse Clio Preto ou a polícia está caçando, hein, Maurílio Goldner? Atualiza o noticiário desse caso, que é um dos principais assuntos do dia. Gotino, a polícia ainda procura, já sabe as características do carro, mas nenhuma testemunha viu a placa. O motorista também não se apresentou aqui. E ele vai ter contas importantes para acertar aqui, viu, Gotino? Eu acabei de falar com o delegado aqui, titular do 91DP. O delegado que, por enquanto, está conduzindo essas investigações. E ele me disse que esse motorista vai responder por homicídio doloso, com intenção. Só seria sem intenção se, logo depois do acidente, ele tivesse parado, visto o que aconteceu, chamado socorro, pedido apoio. Aí sim ele poderia responder por um homicídio culposo. Mas não, o delegado já tem características suficientes para dizer que o fato dele ter andado tanto tempo com o pintor, agarrado no capô, mostra que ele tinha intenção de fazer algo ruim. E, portanto, ele vai responder, inclusive, com a possibilidade de ir para a júri popular, já que esse é um crime muito mais grave, um crime hediondo, Gotino. O corpo do pintor está sendo velado, neste momento, no cemitério Jardim Santo Antônio, em Osasco. Está prevista para as seis da tarde uma manifestação de um grupo de ciclistas que vão até a Avenida Paulista pedir também providências e pedir resultado na investigação. É com você, Gotino. Obrigado, Marulio. Eu penso da mesma maneira. Me parece que pegou um delegado casca grossa aí, pegou um delegado que vai para cima. Então, olha só, a qualquer momento a gente deve ter novidades. Porque o delegado já deixou claro o que ele vai fazer. Não pode ser brando, não pode ser tranquilo nessa hora. Nessa hora, tem que colocar o que o cara fez e ele pagar. Cometer o atropelamento em si acontece. Ninguém está livre aqui de cometer um erro no trânsito e atropelar alguém. A pessoa é atropelada, acontece um acidente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. A atitude que você toma depois do acidente é que vai revelar muito do seu caráter. O cara atropela o ciclista e foge com o carro com o homem pendurado. Você em alta velocidade na rodovia Castelo Branco, 3 quilômetros com a pessoa pendurada no seu capô. Aí você faz uns movimentos para que ele caia do carro. Ele caiu e morreu e o cara some. Renault Clio, esse carro deve estar escondido com a parte da frente destruída. Olha só, o pessoal da concessionária, da Via Oeste, tentando ali, fazendo a massagem cardíaca, tentando salvar esse homem de qualquer maneira. Esse trabalho é importante, esse trabalho é fundamental e esse pessoal trabalha com excelência. Esse pessoal dessa concessionária. Agora, ô Lombardi, triste demais tudo isso que aconteceu. Não tem explicação, esse motorista não tem explicação. Ele tem duas coisas que podem acontecer. Ou é ladrão, que estava fugindo com o carro roubado e o ladrão não está nem aí para nada. Ou então é alguém que não está com o documento vencido. Alguém que tem... e é um covarde, como você disse. Porque se ele para, se ele para para ajudar, dá o quê? Um vestido culposo, dá um atropelamento. Quem sabe as condições de que estava em bicicleta, porque era a primeira vez que ele foi trabalhar de bicicleta.